Olha a propaganda dessa saboneteira mágica que promete fazer o sabão durar até 3 vezes mais. Muito boa a propaganda, então é claro que eu comprei, tá na mão. E bora testar esse negócio. Esse aqui parece ser bem útil. Clássico produto da China. Barato, inteligente e útil. Que isso? Lego, tem que montar. Então ele vem com 4 tubetes desse. Uma mola. Então coloca a mola. Coloca isso. Coloca o sabão aqui, é isso? Isso aí. Será que é assim? Esse negócio aqui fica tão perto do sabão. É, que ele tem que raspar no sabão. A qualidade não é a das melhores, né? Já veio todo amassado, mas tá aí. Vou molhar aqui. O sabonete desgasta muito quando ele fica em contato com a água, né? Fica mole, né? Molhou aqui. Ah, agora sim. Mano, que da hora. Você vê que isso aqui ele já esfrega, né? Aham, tô molhando sozinho. Já vai levar isso aqui, Ramon? Eu já vou pegar pra mim, mano. Ah, agora sim. Ó. Caramba, isso aqui vai ficar com a meleta mais cheirosa do mundo. Vamos ver o quanto que desgastou o sabão? Aqui, agora. Ah, não desgastou quase nada, ainda tá marcando a... Quase nada mesmo. A menculatura dele. Não sei se ele faz economizar o sabão ou não, mas que ele aumenta a praticidade, porque o sabão ele é escorregadio, ele é difícil de manusear. Conforme ele vai ficando pequeno, uma das coisas também que eu achei interessante é que eles jogam umas raspas de sabão nesse negócio. Será que funciona assim? Vão aqui com vários restinhos de diferentes tamanhos. Ele equalizou bem todos aqui, ó. Serei que a mola deu... Tá na diagonal. Ó lá. Como é que funciona? Bom, tá aí. Se economiza ou não, eu não sei, mas que aumenta a praticidade vezes 10, com certeza aumenta. Testado. É aprovado.